Ele chega lá com o robô no ponto certo pra brigar. Caralho, os caras vão deixar os caras pegarem esse dragão aí, pai? Já viu, hein? Que isso! Oxi! O que é isso? O Xiii! 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 Que veio! Sai vivo! Mas a luta pro fluxo é sensacional! É, vai chorar eles ficaram na mão. Ti telling lendo mais treta, o robô foi para cima do string, que isso? e o robô já tava no nível 6. Na real na frente né? Aí o string só sofreu. Wass š youin! É, amigo. Chora? Por que chora? Girou estampa de camiseta. Enzo Delas mandou 2 Reais. O XGG chegou! Não entendo nada de lol, mas estando aqui com o fluxo, brinx, colme, elspine. Não sai em termo pra ele A batida loud fica na mão do time Uma vantagem mais relevante em relação ao fluxo O fluxo vai tá fechando com todo mundo Aqui na parte de baixo Quatro pessoas por aqui O time do mal quer pegar tempo É o rei do que encontrado o robô tenta escapar Vai saindo Não vai sair não O fofo chega pra cobrar Pra neutralizar e pra dar esperança Pro time do fluxo Agora é o seguinte, dragão nasceu Tá aparecendo ali no covil O time do fluxo tenta disputar um pouquinho O território no rio em torno do covil Na parte superior do mapa Tá o fofo contra o robô Os dois tem teleporte Se a loud fizer esse dragão Eles ficam a ponto de alma Então o fluxo quer parar Então também é ruim pra matar drag É ruim pra fazer objetivo de modo geral É até talvez bom pro ativar Mas é ruim pro objetivo, sei lá A gente demora pra fazer os bagulhos, tá ligado? 20 minutos de jogo Olha como é que a gente bate no dragão É isso, é isso Tá ligado? Nem dá tanto... Quer dizer, isso aí é o fluxo, né? Mas tem ultimate ainda O fofo pra poder trabalhar Kiari ficou travado Olha o fofo Tenta separar a galera da loud Não deu tão certo assim A loud consegue o ninguém Pra cima do Kiari O dragão ficou na mão Pegamos o dragon Mano, o croc não erra, né, véi? Bom Nosso time tá muito tanque, véi Caralho, é o red bet Caralho, é o red bet Caralho, é o red bet Caralho Levaram o meio, levaram a parte inferior Agora 40 segundos Pra alma do time da loud Opa O fluxo quer uma jogada Eles fecharam pra cima do red bet Mas ele é muito tanque Xing que tá por ali O red bet com a vida muito detonada Ainda assim Vai saindo vivo Lá vem o ultimate do croc Trava todo mundo do fluxo Que começa a ser demolido Pela loud Nossa, o red bet Salpando o renec É, meu amigo Dragão pra gente A loud vai ficar com o dragão Vai ficar com a alma do oceano E a equipe do fluxo tenta uma jogada Mas já é O som de uma jogada De desespero Segue a calda O League of Legends agora Robô na voz Me come, red bet Me come Me come Me come Eu vou te comer Eu vou te comer Me come Me come Porque se a gente observar O croc tá com uma eternização tanque O robô tá com uma eternização de bruiser Então ele tem bastante vida E muito sustenho Red bet Ai, caralho Para o cartão da minha mãe Mas o sub tá em dias Obrigado, auxílio, pelo sub, velho Então o red bet Ganha muito tempo aí Tipo, isso gasta muitos recursos Olha, red bet Aí tá agora o robô Red bet Me come Me come, red bet Vem, vem, vem Me come aqui Me come aqui, red bet Me come Eu te comi Eu te comi Eu te comi Boa, boa, boa Mas tão muito atrasado É, o robô voltou lá pra parte de baixo Ele tem um teleporte pra voltar Pra jogada A loud vem pra sujeira Cojima Sujeira É sujeira Eles vêm avançando Mas o Kiari Tá por aqui Olha o engage Pega lá atrás Pra cima do Cojima Mas o Proc ficou meio isolado O time da loud vai devolver Então já era pro scumber É um carreto total A loud É, meu amigo E olha o FU ali, ó Se fudendo Acabou, acabou Flux pequenininho Vai Flux Eliminado, caralho Tá eliminado Volta pra casa Acabou Acabou Tchau Flux E tem menos descendo Pela parte central A loud vem pra acabar com o jogo Não precisa de barão Não precisa de nada Red Vert imortal Vem ver o jogo Engole ele, engole ele Ei, caralho Que vai sendo engolido Pela loud Só falta destruir as torres A primeira já vai sendo alvejada A segunda toma aquele pancadão Pra loud poder comemorar Poder sair na sequência de vitória Que eles querem Pra chegar na grande final Vamos ver Estão no topo da tabela E a loud vem Pra fechar o jogo Pra dar o GG E a frase do dia é Ganhar é bom Mas ganhar do fluxo É melhor ainda É melhor ainda